é o seguinte mas vai trolar o boy do charme conhece o boy conhece quem não conhece conhece lógico fã dos caras mas hoje ele vai passar patrulagem eu vi que ele tá com celularzinho mais ou menos e quem entrar na mansão não perde né pai nós vamos dar um iPhone 12 Pro Max para ele quem ganhou um Pro Max até agora ninguém né ninguém ele é o primeiro a ganhar um Pro Max só que na ele tem que levar uma pavora o top pai e tu vai ficar com nada põe aí e é o seguinte vai põe aí pai já esconde aí olha o tamanho do cara então mas tu tem que puxar a ideia que tu já acompanha já as trolagem tu tem que falar aí boy eu queria conversar com você né você fechou com o Toguro aí não avisou aí ele avisou quem mano você não avisou eu vim aqui para dar o recado pensei que era o boy e eu vim para dar o recado me mandaram vir aqui eu quero ver como que a gente resolve parça aí ele resolve o que mano você tinha caminhada antes e tem que zerar a caminhada para fechar com o Toguro mano eu quero sair daqui com a resposta pai a palavra ele pai bate no peito com o bico e tal ah não vai dar o bico é isso aí caramba demorou puta que pariu mano deixa com nós mesmo então preciso que ele preciso que pera aí deixa eu ver ó e aí fica ali de guarda quando o bairro entrar você siga isso e aí não pode vir tá gravando e aí 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 Cheguei. O que é, pai? Uma situação chata aí. Fala aí pra qualquer ideia, que eu não quero... Então, vai. Tem dois dias que a gente já tá vindo aí, tá ligado? E a gente veio pra ver se era isso mesmo, né, não? Um bagulho só pra trás, né? Os caras falaram que tem um bagulho pra trás, pai. Eles tão me levando nas ideias tortas aí. Mandou a gente vir pra trocar uma ideia, né? Pra ver qual é que é a sua... A sua palavra agora pra gente aí. Mas qual que seria? Então, a gente veio aí, cara. Ficou no Budi aí, dando uma olhada aí, vendo, tá? Só que a gente tá ligado, você vai fechar com o Toguro aí, mas antes disso aí, velho, aquela caminhada que ficou pra trás, a gente vai ter que acertar. Tem que ser acertado, né? Mas qual seria, né? Não, você tem que saber, velho. Como é que você não sabe? Você é miliano, você tá ligado na situação. A única coisa que eu tenho pra resolver é só com o Júnior e Jesus. É, mano, pensa direito. Porque assim, na verdade, a gente quer fazer a parada do jeito mais tranquilo, tá ligado? A gente veio pra... Então, antes de você fechar com o cara, vai ter que resolver a parada que ficou lá pra trás. Não, mano, eu tenho que saber o que é, não sei o que é. Como nos casos. Se você quer saber o que é, você vai entrar no carro com a gente. Vamos lá trocar ideia com os caras, então eu vou ver qual é que é isso aí, velho. Eu sou um cara de família, não sou trabalhador. Não, a gente também é aí, tá aí. É, a gente tá fazendo nosso trampo também, velho. Não pode mandar ninguém não, pai. Vamos mandar um cara ali rapidão pra resolver também. Demorou, vamos levar então. Vamos levar pra terra. Se tiver certo, é certo. Se não tiver... Pô, mas eu sei nem o que que é. Os caras vão dar suma. Puxa na mente aí, velho. Alguma coisa que você fez aí, você sabe. E a gente tá aqui nessa ideia, entendeu? Não, porque eu lembro que eu levo assim comigo com o Júnior e Jesus. Agora que o Júnior e Jesus tá com outra pessoa, não sei o que vale, não. Então, mano, a parada é assim, cara. Os caras falaram que é hoje, tem que resolver essa parada. Não tem como deixar postergar isso aí, tá ligado? Então, se você fez isso aí, você deve saber, mano, somente. Não dando a ideia em você, eu falo com nós, entendeu? Não ficou batendo na cabeça, não, tá? Eu sei, mas eu tô falando pra vocês o que que é. Tem que saber o que que é, Daniel. Eu sei. Vai dar lá de louco no meu telefone, entendeu? Quem tá aqui, você lá. Porque eu ia mostrar ali que a única conversa que eu tenho é pros Júnior. Não, mas tem que ver direito. Aí, mano. Então, a consideração que nós temos por você, mas é o seguinte, mano. Aí vai ter que levar. Não, não. Eu sei o resultado disso aí, mano. Ele tá comigo, isso aí. Então, se você quiser chamar para alguém para o debate também. Mas... Não, vai com nós. Vai com nós. Vai ter que ir. E qual o resultado final, senhor? Ah, mano. Se for mesmo a ideia lá que tá constando lá... Não, mas o que que é? Eu tenho que saber, pai. Eu não sei de nada. Eu tenho que saber o que tá acontecendo. Não pode ser a gente. Eu não sei já aqui. É, eu vim duas vezes. Eu compreendei vocês. A pegada é essa, né? Bom, você sabe como é que funciona ali, mano. A gente tem que ver. A gente tem que ver pra crer, né? Mas tem que saber o que que eu fiz. Eu não sei o que eu fiz. Entendeu? A parada é séria. É resumo. Eu sei, pai. Mas o que que é? Mas é isso. O que é a única coisa que eu tenho é isso aí. Olha. Os 5 mil do Jimmy Jazz. Entendeu? Que tanto que eu sempre vivi do meu trabalho. Do swap pra música. A gente tinha decidido que eu não trabalhava na aula, né? É, mano. Os caras não iam mandar a gente aqui de bobeira aqui. Pra ficar jogando conversa fora. E com certeza os caras sabem muito bem quem você é. Então, mas eu tenho que saber quem são os caras. Não sei. Então, vamos lá. Você vai tocar ideia com os caras e vai... Foi trollado, pai. Desculpa aí, mano. Desculpa aí, mano. Os caras me pegou nessa aí, mano. Mas sabe por quê, pai? Deixa eu te fazer o resumo. Mas eu sei ver, tipo assim. Eu to firme, não vai pra onde? Mas sabe qual o resumo, pai? Eu vi você com um celular pá. E quem entrar na mansão não perde, tá ligado? Eu quero ser a luz na sua vida, tá ligado? Os caras que... Eu quero que você reseta o seu celular aí, mano. E põe o 2 aí pra nós andar igual os MC da atualidade, pai. Os caras não estão de 12 Pro Max? MC Mansão 3M tem que estar de Pro Max, pai. Primeiro, hein, boy. Primeiro, boy. Mas vai entrar na tua vida pra trazer blues, mano. Não é entrar pra trazer perreco, pai. Perreco aqui nós íamos resolver tudo sem passar por tua, pai. Puta ferramenta, hein, meu. Ah, louco. Você, criança, mano. Você nem conhecia nós. Nós chegamos aqui. Os caras pavorou, pai. Caralho. Da hora, hein, mano. Sucesso pra você, mano. Sucesso, mano. Tive minha caminhada assim, tipo, agindo certinho. Aí, tipo... Né, mano? Sempre fui fã do cara. Mas o coração bateu, pai. Lógico, irmão. E na hora que pegou a peça ali? Cadê a peça, mano? O cara fechou, hein, mano. Não, na hora que eu vi o barato, falei, mano, mas eu comprometi os caras... Eu vi os caras de outra forma aí. Mas da onde é esses caras que eu não conheço? Na minha trajetória toda eu nunca deixei para o meu caminho, na minha caminhada. Aí, como que de repente, caramba, eu vim pro progresso, tô trabalhando e me aparecem os caras falando de caminhada lá atrás. Mas eu vou puxar aqui o filme da minha caminhada toda. Eu não devo nada. A única coisa que eu devo é um dinheiro pra fulano. Mas... Mas aí fica, né, pai? Pô, mano. Aí você me vem com um barato desse aqui, mano. E o coração bateu, pai? Tá maluco demais, mano. Tá maluco. Ele vai tá aí, mano. Ele vai tá aí, mano. Aí, tipo... Caramba, pai. Aí, mas serve de exemplo que, tipo, tem várias molecadas, às vezes, que fazem as paradas. E depois é cobrado, esquece. Tem que matar o que tem pra trás. Eu tava comentando isso ali, agora, no salão do moleque, mano. Porque, tipo, aconteceu diversas coisas, assim, na nossa trajetória do funk. E, muitas vezes, as pessoas não sabem o que aconteceu. Mas se ele tivesse devido... Ele tá por lá. Ele tá por lá. Apavorando mesmo, ou não? Apavorou, pai, mano. Você viu Brutamonte, hein? Não, aí eu falei, caraca, mano. Você entra no carro, pai? Aí, eu olhei pra ele, olhei pra ele. Eu falei, não, mano. O cara que eu devo é o Juninho Jéssica. Cinco mil. Isso aí não tira a vida de ninguém, mano. Mano, não... Vou ser bem sério. Não comi ninguém. Mulher de ninguém. Não talariquei ninguém. Não atrasei ninguém. Só fiz as pessoas prosperarem, caminhar. Como o Toguro hoje, que se espelhou sempre pras minhas músicas. Aí, eu falei... Poxa, vou perder minha vida assim escravo e me levar pra onde, mano? Aí, eu olho pro Toguro. Toguro tá lá. Tem isso? Tá todo? Tipo, não, mano. Não vou segurar esse belo, não. Falei... Vou chamar quem, irmão? Que eu não tenho contato com o Toguro. Vou chamar o Chubão, pai. O Chubão segurou. Que o Toguro segurou e ninguém segura. Esquece. Eu vou chamar o Chubão, mano. Vou ligar pro Chubão. Eu não me coloco. Caraca, mas da hora, pai. Brigadão mesmo de coração. Mas bateu o coração, pai. Eu vi que você tava... Pô, andar onde? De quem? Quanto? Puxou cinco contos lá atrás. Eu choro, pai. Tipo, assim... É por questão até... Porque bate um certo medo, né? Porque você fala... Pô, eu não deixei nada. Eu tô indo com os caras. Eu não sei nem pra onde eu tô indo. E aí, de repente, o cara vem me dar um barato desse aqui. Qual é uma dificuldade? Pô, eu sei, pai. Eu vi. Você tem três filhos. MC nosso tem que andar, pai. Não, 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 pai. Eu tô deixando os três filhos sem comer um arroz e feijão e uma carne pra andar com um celular desse. Então, tipo assim, quando eu fechei com o Toguro, eu vi que o Toguro era um cara visionário, irmão. Porque já passou várias pessoas na minha carreira. Não fizeram nada mal pra mim. Só fizeram eu aprender cada vez mais na minha trajetória. E ele foi um cara que abraçou, tipo, aonde ninguém acreditava mais no Body Charm. Tipo, eu chamei esse cara e o cara falou, mano, eu já tenho um projeto pra tua carreira. Sem antes a gente sentar pra conversar. E durante três meses ele ficou me chamando pra vir aqui pra fazer entrevista com ele. Eu falei, mano, eu não vou sufar no hype do Toguro, irmão. Porque o cara tá bem, graças a Deus. Ele lutou pra chegar onde ele tá. E eu preciso tá igual ele pra me somar, pra poder ajudar ele no que ele não foi ajudado ainda. Tá ligado? Então, o cara estendeu a mão pra mim. A gente somou e tamo aí trabalhando. Me dando atenção sem assinar contrato. Ciente, sem saber das minhas lutas, das minhas guerras. Falei, boy, só quero te ajudar. Você tá no caminho do sucesso. Aí o cara me bota três... Se tivesse perreco pra trás. Pai, você pensou quando eu tinha 17 anos. Caralho, será que eu bati em alguém? Será que... Não, pai. Eu fiquei até pensando em questão... Será que eu peguei a menininha errada, meu? Será que o quê? Peguei a menininha errada aí. Não, você viu contando ali pros moleques, passando uma visão sobre mulher no mundo da música que a gente vive? É. Então eu fiquei pensando, pô, não peguei, não comi mulher de ninguém, mano. Não peguei ninguém errada. Mas pensou muito, pai? Você falou, puta, ela... Não, eu falei, eu quero saber, mano. A casa caiu hoje. Falei, não tenho passagem, não devo nada pra justiça. Já passou processão? A única pessoa que eu devo é o banco. Já passou processão dessa, pai? Não, mano. Primeira vez. E aí, como que é? Ah, a barata é sinistra, hein? É tensa. É tensa. Mas a gente é do bem também. A gente é do bem. Mano, você entrou... A hora que eu falei pro celular, eu falei, mano, toma o celular pra ele achar que é de verdade. Você já entrou no... Tomou o celular. Aí eu falei, caraca, vou entrar no carro, mano. Já dá um tapão no peito dele, mas eu falei, não vamos fazer isso não, né, mano? Você devia ter sido mais firme, pai. Não vai ninguém com nós, não. Puta, pode ir. Puta, mas aí... O grupo fala assim, mano, eu preciso ligar alguém, é bom, não tem ninguém pra ligar aí, não? Ligar quem, irmão? Só tenho que ligar pra Deus aqui. Aí você vai falar chubão, aí você vai falar, polícia, mano? Quer colocar polícia no jogo? Caraca, tá louco? O bagulho ficou tenso, meu. A vida é assim, não tem borracha não, cara. A caminhada correta... Você vê como é que é a trajetória, né? Às vezes, tipo, entra pessoas aqui, saem pessoas aqui, que às vezes o Toguru abre as portas, mas não conhece a pessoa. Pode crer. Mas ele dá uma oportunidade. É oportunidade é uma vez só, tá ligado? É isso aí. Se numa dessas fosse uma pessoa que tivesse devendo alguma coisa, ou tivesse querendo só usar o cara, já ia se perder. Gente, vem gasgapar, a gente já ia se perder. Se perder onde a gente vem, vocês também acreditam que veio de classe pobre, baixa, numa periferia. Isso aí, isso é uma situação. E a gente sabe o que a gente vê no dia a dia. Mesmo, né? Então eu vi muita coisa. Às vezes eu vi pessoas perder a vida por não fazer nada. Mas pagar, porque tava junto, tá ligado? É. Puxou vários idiomas, mano. Caraca, será que eu chutei bolo da velha? Veio, mano. Tipo, veio uma rebobinagem da minha vida a partir do momento que eu saí da minha favela pra conhecer o mundo fora. Ai, será que eu bati alguém na favela? Com certeza. Pensou. Falou, ah, bonzo é alguém, meu. Esse bagulho de bullying é foda, cara. O cara não esquece, meu. É. Impressão. A gente tem muita gente. Ajuda até hoje, tá ligado? Então eu falei, mano, quem foi que eu magoei, mano? Quem foi que eu bati? Não bati ninguém, nunca rilei a mão. E as ideias fora, né? As ideias vazias, né? Você vai com nós. Eu não sei o que que é. A gente também não sabe. Vamos lá. E ele acreditou, hein? Parece que você sentiu que ele tava... Acreditou, não. Ficou em choque. Olha o tamanho do cara, rapaz. Cheipado aí. Eu só, mano. Fala pra você. Só pensei no momento da minha salvação, né? Minha alma. Deus! Falei, sei. Eu me salva porque eu tô morrendo. Não sei porque eu vou morrer, mano. É, mano. Tava quase, mano. Tava quase, velho. A gente congelou, mano. Congelou na poltrona, velho. Pai, só vou... Aqui tem uma trajetória que é o seguinte, mano. Formata o seu celular porque... Não serve mais pra tu, graças a Deus. Eu tenho 12 promatos. Sim. Mas vai servir pra alguém o próximo... A vítima que a gente vai dar o celular. Caraca, irmão. Você é... Basta, rapaz. Esse cara é bom demais. Eu oro por esse cara todo dia, mano. Amém, amém. Pra Deus guardar ele, tá ligado? Pra ajudar. Só um cara que eu vivo na presença já... Dez anos vai fazer. Me batizei. Larguei o mundo. Puta, fantástico. E o cara tava, pai. Larguei tudo, mano. Deus! Já tava pensando em Deus, pai. Já tava pedindo o pai, velho. Quando o mano sacou a peça, eu falei... Ah, mano. Deu ruim mesmo. Aí, como é que eu vou escapar desse cara desse? Vem correndo, mano. Mano, a minha mente veio. Caraca, pra que tu veio? Eu ia falar pra ele. Ainda tava demorando pra chegar, porque é longe e tal. Vim na pé, aí eu falei... Porque eu falei, você tava cortando o cabelo? Não, ia cortar. Nem cortei. Caraca, seu Deus. Tá amarrado. Mas se eu fosse falecido, ele vai falecer com o cabelo bonitinho. Não, mas na hora que morra, os cara arrumam. E você ficou com medo de... Qual que você ficou com medo de... Tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom pra crescer. Tá bom pra crescer. Eu pulei pro Zona Sul, não tem jeito, né, meu? Não, tem jeito. Não, fiz muito bairro, tá bom. Fácil até hoje. É, mano. Tem pessoas que trabalham comigo lá. O Rochinha, que hoje é vereador lá. Pode crer. Tem o Juninho, que foi meu produtor também. Tá bom. Caraca. Não, o Branquinho. Passou tanto nome na cabeça. Não, passou muita gente. Agora é o seguinte, pai. Bora lá. Tá maluco, mano. Já produzi. Metei macho, hein, mano. MC da nova era. 2021 já tá. Parabéns, mano. Parabéns. Parabéns. Tá maluco? O Toguro é meu grau mesmo. Eu falo que esse cara aqui não é empresário, mano. Ele é um pai, tá ligado? Eu sou muito grato. É missão, né, velho? Missão. Acho que, tipo assim, depois é um cara que me ouve, assim, que escuta vários artistas da nossa empresa hoje. Não só do A3M, que é da música, mas no todo. Na musculação, no todo. É sério que acontece. É, mano. Você tá falando, né, o Toguro é um cara que ajuda todo mundo, mas o que que vem pra ele? Deus tá vendo. Só progresso na vida. Isso aí, mano. Você tá ajudando a pessoa aqui, e quem tá te recompensando é Deus. É Deus. Então tudo que ele tem na vida dele, é Deus que põe a mão pra ele. E os cara tava com medo, falando, mano, é criado na favela, vai reverter. Eu falei, mas tem que saber, porque o único que eu devo é o Juninho Gézes lá da Praia. Juninho Gézes, Juninho Gézes. Juninho Gézes já era. Juninho já era. Não, já era o Juninho. Juninho já era. Paga a boninha pro Juninho, não, Wagner, vamos lá cobrar o Juninho. Juninho, a dívida morreu, Juninho. Deixa o cara em paz, mano. Não, muito louco, mano. É assim, independente da brincadeira, acho que da hora que na brincadeira a gente, né, já conhecia os caras. Já vai que o passado tá limpo, pai, meu. Tá bem, moleque também. Tá bem, pai. Pode confiar. Eu precisaria de antecedência. Eu precisaria de antecedência. Jamais não. Agora foi puxado. Mas agora eu caí, mano. Porque eu achei, eu falei assim, ele tava fazendo uma pegadinha comigo, mano. Ele foi lá pra trás lá, ele vai ver. E eu fiquei caçando, juro pro Deus, mano. Eu fiquei caçando teu celular onde tava, mas eu não achei, mano. Onde tava o celular? A prisão o cara não acha, não acha, filho. Não acha. Não acha que os caras bafam. Os caras bafam. As câmeras, filho. Não, não. Deve tá filmando nas câmeras e tal. Ele tá fazendo uma pegadinha comigo, mas eu vou até onde os caras tem que me levar, mano. Vamos lá. Fazer o quê? Vambora. Não, mas tá mexendo no celular aí. Eu falei, não, porque ia mostrar aqui na conversa. Ele nem quer ver conversar nenhuma, não. Os caras...